Abra aí em João, no Evangelho de 2 João, no último capítulo, capítulo 21. Hoje irei expor aqui aos irmãos do verso 1 ao 5, tá? Tá? Tive que quebrar aí um pouco o texto, porque é um grande desafio, né? Pregar e não se estender muito na pregação aqui no tempo. Que eu sei aí que às vezes nosso culto chega até quase duas horas, né? Então, dei um corte aqui, né? Quebrei o texto até o verso 5, tá bom? Então acompanha aí na sua Bíblia, eu vou ler aqui na versão King James. Depois na exposição eu passo para a João Ferreira de Almeida. Capítulo 21, verso 1 a 5, diz o seguinte. Depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberias e mostrou-se do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zé Bedeu, e outros dois dos seus discípulos. Diz-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Verso 4. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E o verso 5, então disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe, não. Até aqui, certamente o texto continua, nessa narrativa, nesse diálogo, mas hoje nós vamos até esse ponto. Vamos orar mais uma vez? Que você busque em Deus e que o Santo Espírito aplique essas palavras em nossos corações. Oremos. Santo Deus e Pai, eu quero agradecer pelas Sagradas Escrituras, agradecer pelo seu cuidado, agradecer pela Igreja do Senhor, pelos meus irmãos. E agora, Deus, neste ato de culto ao Senhor, no momento da palavra, eu quero orar a Ti e pedir que o Santo Espírito realmente nos guie nela e aplique em nós toda a sabedoria, todas as aplicações, todos os ensinos que estão aqui contidos. e desta forma, sejamos exortados, corrigidos, que haja também salvação para com os perdidos, que a sua mensagem viva, eficaz, alcance todos esses corações. Que nós, Deus, aqui, como igreja, cresçamos e cada vez mais venhamos a ser parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor me ajude na exposição, que me conceda a fidelidade, a sabedoria e que até mesmo as crianças possam entender essa mensagem. E assim, Deus, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. João XXI. Então, estamos no último capítulo, irmãos, deste Evangelho. As exposições finais aqui, tanto do Gessé, quanto do Felipe, e minhas, até onde eu preguei antes das minhas férias, João se preocupou, no capítulo XX, em nos retratar as aparições de Cristo. Ele se preocupou em falar que realmente Cristo, ele venceu a morte. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E provas cabais são registradas por João. Porém, ele ainda tem alguns relatos a serem confirmados. Outras aparições ainda precisam ser colocadas aqui. Então, amados, o capítulo XXI vai nos trazer mais uma aparição de Cristo aos seus discípulos. Aparição essa que talvez não seja encontrada nos outros Evangelhos. Então, amados, esteja atento a esta palavra. E algumas peculiaridades nós encontramos neste capítulo XXI. O título aqui desta mensagem é justamente Epílogo, parte 1. Por que o Epílogo? Porque o capítulo XXI é tido como um acréscimo ao Evangelho de João. Porque muitos questionam a autoria deste capítulo. Quem escreveu este capítulo, ter certeza absoluta é impossível, irmãos. Mas se uma pessoa decidir acreditar que foi o próprio João, que com suas próprias mãos escreveu, ou pelo menos ditou para que outros escrevessem, o capítulo XXI inteiro, com exceção dos versos XXIV e XXV, como mostrei aos irmãos, nada vai encontrar em sua gramática ou em seu vocabulário que o impeça de fazer esta afirmação. Não obstante, favorecemos a teoria de que outro líder de Éfeso, da igreja de Éfeso, provavelmente os discípulos de João, sobre a direção do Espírito Santo, com total aprovação de João, escreveram este capítulo. Então, amados, quando você observa o final do capítulo XX, o verso 31, nos parece, segundo os comentaristas e exegetas, que João encerrou os seus escritos ali. O verso 31 diz, Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida através de seu nome. Então ele fala sobre os seus escritos e de uma forma conclusiva. E agora você perceba, no verso 24 e 25, que parece que realmente outra pessoa está escrevendo. Este é o discípulo que testifica destas coisas, e escreveu estas coisas, e nós sabemos que seu testemunho é verdadeiro. E ainda também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais se cada uma fosse escrita, eu suponho que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Amém. Então, analisando gramaticalmente a escrita e o estilo aqui, é muito semelhante a escrita de João, sim, porém, abre-se esse precedente para afirmar que um terceiro escreveu o último capítulo. E o propósito do capítulo 21, ele não foge do propósito do livro inteiro em si. Ele faz parte deste evangelho, e ele foi acrescentado como uma bela conclusão. Várias razões têm sido apresentadas, visto que havia algumas considerações práticas que ocasionaram a adição desse suplemento. Por exemplo, nos capítulos finais deste livro, nós vimos Pedro negando a Cristo. Nós vimos alguns eventos que talvez questionassem-se o apostolado destes homens. E no capítulo 21, nós temos um relato que confirma o recomissionamento destes homens. E confirma que realmente Cristo vai até eles e fala sobre o apostolado. Então, alguns propósitos são levantados, irmãos. Para provar que Cristo também ressurgiu dos mortos, porque teremos aqui mais uma aparição ressurreta, e isso tem interesse para nós, como sua igreja. Nós também podemos lembrar aos discípulos, que os discípulos, né, o fato de que eles devem ser pescadores, não apenas em um sentido comum do termo, mas também pescadores de homens. O apostolado em si, este capítulo favorece nisto. E também para enfatizar a igreja que Pedro tinha sido totalmente restaurada. Já pensou que se o último relato sobre Pedro fosse aquele que negou a Cristo? Quantas coisas iriam se levantar contra este homem? Então, amados, o capítulo 21, ele vem para endossar, ele vem para ratificar, confirmar tudo aquilo que vem sendo escrito. Então, eu prefiro caminhar pensando que foi o próprio João mesmo, seja ditando ou escrevendo, porque vem em comum acordo com o todo do livro. Então, entraremos aqui no capítulo 1, veremos mais esta aparição, e agora utilizando a João Ferreira de Almeida. Capítulo, verso 1, capítulo 21, verso 1. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberias, e manifestou-se deste modo. Então, o primeiro ponto aqui, no verso 1, ele fala, depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos. Então, é claro aqui que o evangelista, ele procura provar a ressurreição. É claro que a sua intenção aqui é colocar cada vez mais registros. E quantos nós temos, irmãos? Quantas aparições de Cristo ressurreta? Os discípulos a caminho de Emmaus, em Lucas 24, as mulheres na frente do sepulcro, próprio Pedro e João dentro do sepulcro. Temos aqui nesta praia. Então, Cristo aparecendo também naquele local de reunião dos discípulos, com as portas trancadas, aonde Tomé foi incrédulo. Então, é listado diversas vezes as aparições de Cristo, justamente para nos confirmar que Ele ressurgiu dos mortos. Para realmente nos confirmar que Cristo vive. Que aquela tumba, que aquele sepulcro está vazio. Essa é a preocupação. E este é um pilar da nossa fé. Como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, se Cristo não ressurgiu dos mortos, é vã a nossa fé. Qual é a nossa esperança se não houve ressurreição, irmãos? E o trabalho do evangelista é justamente nos trazer esta esperança, nos trazer esta confirmação, em diversos relatos de suas aparições. dentre outros, é claro. Então, o evangelista, ele entra em detalhes. E detalhes estes suficientes, pois foram colocados cuidadosamente, reunindo circunstâncias que contribuíam para provar a veracidade da história. A frase, depois destas coisas, a qual inicia o verso 1, refere-se a um tempo. Depois destas coisas, ou seja, o último relato aqui foi a incredulidade de Tomé. Então, depois destas coisas, passou-se um tempo não determinado. Mas o texto diz que Cristo, Jesus, manifestou-se outra vez. E é interessante essa palavra, eu só destaquei esta hoje, no grego. Do grego, fanero, significa tornar manifesto, ou visível, ou conhecido, o que estava escondido. Ou era desconhecido, manifestar, seja por palavras, ações, ou de qualquer outro modo. Interessante que este verbo está no tempo aoristo. Esta manifestação, ou seja, esta ação de Cristo, também é uma ação ativa do próprio Cristo e está no indicativo. E perceba, Jesus se manifestar representa que ele está apresentando a sua própria glória. Ele está se apresentando àqueles que são seus. Ele não fez apenas um súbito aparecimento físico, de modo que seus discípulos pudessem vê-lo, mas ele provou a continuidade do seu poder, do seu amor, da sua majestade divina, da sua tenra compaixão divina. Amados, com essas qualidades se expressando em palavras do próprio Cristo e até mesmo ações. E quão belo é ver esta manifestação e esse cuidado. Certamente podemos fazer um paralelo de hoje o que foi pregado em Gênesis e lembrou-se Deus de Noé. Estão lembrados disso? É como se estivesse aqui e Jesus lembrou-se dos seus discípulos. É um cuidado. Os discípulos, como veremos, eles estão aqui talvez duvidosos, mesmo após diversas aparições. Eles precisam, então, de uma recondução, de talvez um empurrãozinho. E o texto diz que Cristo se manifestou a eles. Isso eu já gostaria de trazer uma aplicação para nós, porque isso vai se repetir neste verso. Antes, o mar ao qual ele cita aqui no texto, junto ao mar de Tiberíades, é justamente o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. Então, alguns nomes, por exemplo, o mar de Quinerote, como você vai encontrar em Josué 12, verso 3, são nomenclaturas dadas a este mar, que na verdade não é um mar, é um rio. O mar da Galileia é um grande rio, de uma grande extensão, e ele mudava-se de nome justamente, mar de Tiberíades era por causa do imperador ali, do governante, Herodes Antipas, que nomeou-a daquela forma. Você encontra esse relato em Lucas 3, verso 1. Por isso o nome Mar de Tiberíades. E ele manifestou-se desta forma. E o autor aqui, ele parece dar uma ênfase nisso, porque ele repete, manifestou-se duas vezes. E ele quer distinguir que esta manifestação, ela foi algo diferenciada. Teve um trato especial aqui neste relato, nesta manifestação. Ela se refere aqui especificamente à revelação que o Senhor Jesus Cristo fez de si mesmo aos seus discípulos quando ele se apresentou vivo, depois da sua paixão, por meio de muitas provas, durante um período de 40 dias. Se você ver Atos, capítulo 1, verso 3, pode pôr pra gente? Aqui Lucas, nos relata em Atos, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, durante 40 dias, Cristo aparecia aos discípulos e para distinguir esta cena em si, o autor, ele replica duas vezes a mesma palavra, manifestou-se o fanero chamando a nossa atenção. E eu trago a aplicação, como dito, que ninguém, amados, ninguém, além da liderança do Espírito Santo, pode chamar Jesus Cristo de Senhor. Porque o homem natural não aceita as coisas que vêm de Deus. Mas, amados, as coisas que o Espírito gera em nós são loucura para aqueles que estão no mundo. Como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, é impossível que alguém fale eu encontrei Jesus. Eu estava perdido e eu, um belo dia, achei ele. É impossível existir esta afirmação. esta afirmação. Amados, aqueles que alegam ter encontrado Jesus, e nós podemos falar isso, mas com um pequeno adeno, porque ele veio até mim e se apresentou a mim. Porque se ele não viesse a mim, jamais eu o teria encontrado, ou até mesmo ouvido a sua voz. Uma vez que não há ninguém que busque a Deus, como Paulo diz em Romanos 3,11. era necessário que o filho do homem viesse buscar e salvar aquele que estava perdido. Lucas 19,10. Quem deixou o seu trono e tomou a forma de homem foi Cristo. E não eu e nem você. Então, amados, pense e saiba que nas suas orações, porque isso aqui vai direcionar inclusive nossas orações, Deus se apresente aos seus eleitos. Deus se manifeste a aqueles a qual o Senhor ama. Eu não sei se é minha mãe ou se o meu pai é um eleito do Senhor, mas eu peço encarecidamente que se for um eleito do Senhor, o Senhor se manifeste a ele. Essa é a oração bíblica. Esta é a oração bíblica. Lucas 24, nós temos ali algumas alguns pontos que nos mostram exatamente isso. Lucas 24, verso 15 e 16, depois você pula para o verso 31, por favor. Aqueles discípulos a caminho de Emmaus, olha o que diz Lucas, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas veja, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ou seja, o texto nos permite afirmar que Cristo não queria que eles o reconhecessem. Cristo não quis neste momento, porque quem os impediu? Cristo, a resposta é Cristo não quis se manifestar a eles, visivelmente, claramente. E já no verso 31, veja, que interessante, então os olhos deles foram abertos. Abertos por quem? e o reconheceram e ele desapareceu da vista deles. Ou seja, contemplar a Cristo, entender a sua palavra, é uma ação soberana de Deus nas nossas vidas. Não há ninguém que busque, não há ninguém que entenda. Cristo, por que? Fala por parábolas para que eles não entendam. Ele se manifesta a quem ele deseja, a quem ele assim quiser. E outro texto que lemos dias atrás, Atos 9, verso 7, também repetido no capítulo 26 de Atos. Paulo, na sua conversão, ele tem um detalhe muito importante nesse texto. Os homens que viajavam com Saulo pararam imudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. o único que pôde ver quem estava falando naquele clarão foi o Paulo. Por que? Cristo que se manifestou exclusivamente a Paulo. Tanto que o texto diz que apenas ele se converteu. Que fique claro para nós, irmãos, esta ação soberana de Deus de se manifestar, de chamar o perdido, é uma ação exclusiva, única, de Deus, e não nossa. Verso 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Então, estavam juntos. Não surpreende encontrarmos todos esses homens juntos aqui na Galiléia, porque o Senhor havia dado uma ordem a esses homens. por exemplo, em Mateus 28, se puder colocar para mim, Maurício, verso 7, e depois o verso 10, ele fala para esses homens se dirigirem para a Galiléia. Vão de prece, digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, notem que eu já os avisei. também no verso 10, então Jesus disse, não tenho medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirigam para a Galiléia. Lá eles me verão. Em Marcos 16, verso 7, também temos esta ordenança para os discípulos saírem, então, de Jerusalém e irem para a Galiléia. E lá ele se manifestaria. E aqui eles estão. Eles estão no mar, eles estão nessa região da Galiléia. Então, além disso, quatro dos discípulos aqui mencionados estavam juntos desde o começo do ministério de Jesus. Estamos nos referindo a Simão Pedro, Natanael e os filhos de Zebedeu que se tratam de João e Tiago. Tomé, entre os quais faz menção, não por um respeito especial a Tomé, mas porque seu testemunho não foi muito favorável anteriormente, apresentando-se à incredulidade. Então, ele é citado aqui para que nós saibamos que Tomé também ele foi recomissionado, ele foi conduzido novamente por Cristo, mesmo mediante a incredulidade. E outros dois de seus discípulos, e aqui não é revelado para nós quem são esses outros dois, muitos vão dizer que é André e Felipe, mas não se sabe ao certo entre eles, e agora, amados, não sabemos se realmente são esses dois e que eles faziam parte dos dois e sabemos que é certo, mas que aqui no versículo 21, verso 2, a razão pela qual os dois discípulos não são mencionados pelo nome é porque ainda não haviam sido apresentados, talvez, André e Felipe em todo o corpo, do capítulo 1 ao capítulo 20. Então, isso são algumas argumentações dos comentaristas. A localização em que eles estão, porque o Mar da Galilé é muito grande, aos redores desse mar é uma extensão muito grande, então a localização exata é incerta para todos nós, pois diz que eles estavam juntos, esses discípulos, e o primeiro indício de que nem tudo estava certo era essa localização, eles já não estavam no monte que Jesus tinha especificado para eles, aonde ele ordenou para se esperar, mas tinham ido para o lago, como veremos, ido pescar, e Simão Pedro evidentemente ficou, como veremos, impaciente, esperando pelo Senhor aparecer, mas talvez Cristo demorou, e ele disse para os outros seis, porque ao total são sete discípulos, não estão todos aqui, e ele disse que iria pescar, amados, eu pensando nessa parte do texto, e essa impulsão de Pedro e juntamente com seus discípulos, certamente me veio o entendimento de que eu posso estar com as pessoas corretas, mas num local errado, o que isso significa? Que isso nos prova que podemos estar rodeados das pessoas que talvez sejam pessoas cristãs, sejam pessoas corretas no seu procedimento, porém eu posso estar num local errado, levando em conta que esses homens deveriam aguardar no monte, como era a ordem específica, Marcos deixa isso também claro, eles deveriam aguardar no monte, e eles se precipitam em suas condutas, devemos sempre sondar, irmãos, os nossos corações antes de cada decisão, ali é o lugar onde eu devo estar, porque muitos gostam de caracterizar as suas decisões com base talvez das pessoas que ali estejam, ah, não vejo problema algum, está lá o irmão Felipe, está lá o irmão está fulano, ciclano, são pessoas cristãs, e você é ali que eu devo estar, mas essa resposta, amado, ela tem que ser dada por Deus, o local específico para os discípulos era no monte, um monte específico, não determinado, o nome em si, mas eles não estavam lá, isso, amado, me fez pensar nas minhas decisões, isso me faz pensar naquilo que eu tomo por certo na minha vida, você deve sondar isso, às vezes você fica vislumbrado por causa do meio, mas será que ali é o local onde Deus quer que você esteja? Não é porque tudo parece ser santo, puro, de boa fama, que significa exatamente que é ali onde Deus determinou para mim ficar, que você pense nisso, que você sonde as suas motivações, tenho falado com o irmão Gessé que a cobiça ela tem um poder tremendo sobre as nossas vidas, a cobiça ela tem um poder de transformar as coisas santas em profanas, a pessoa ela pode cobiçar tanto uma coisa, até mesmo a santificação, mas com a ambição de se mostrar para outros, para dizer olha como é lindo o meu jardim, olha como o meu jardim é melhor cuidado do que o seu, e isso é uma cobiça desenfreada, então eu devo sempre pensar por que que eu quero isso, aqui é realmente o local, essa coisa que eu almejo é realmente algo que Cristo deseja para mim, logo aplica em Noé novamente, todas as etapas Noé aguardava o comando divino, Noé em momento algum pensou, poxa, repousou a arca, agora é o momento de sair, não era o momento de sair, não era o momento dos discípulos irem para o lago, não era o momento, não era o lugar para eles estarem, por mais que muitos podem argumentar, mas essa era a profissão deles, talvez eles tivessem que trabalhar para conseguir alimento, não era o lugar, não era o momento, verso 3, disse-lhes Simão Pedro, então Pedro se vira para os discípulos e diz, vou pescar, então existia uma ordem como apresentado os irmãos vão para determinado local no monte na Galiléia, esperem lá e eu me aparecerei a voz, então Pedro impulsivamente não aguarda mais e diz, vou pescar, vou pescar, e responderam, nós também vamos contigo, saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam, Pedro, sabemos que é um homem de ação, um homem impossível, um homem de coragem, um homem que se tiver que fazer algo, derrubar uma parede que seja, dá uma maeta na mão de Pedro e ele vai lá e ele derruba, e ele geralmente age antes do que pensar, digerir, ponderar, João já se demonstra contrário, nós veremos que João reconhece o Senhor mais para frente no texto, Pedro não, então João geralmente entende antes que Pedro, mas João ele não faz, ele fica parado, apenas estabelecendo aqui um comparativo, mas Pedro diz aqui como um bom líder, vou pescar, literalmente, e será que isso significa que Pedro vira suas costas? Porque o que eu e você devemos pensar mediante o texto é, o que significa esse vou pescar de Pedro? É um trabalho apenas? É o sustento? Ou significa realmente virar as costas e voltar para a sua vida pregrente? Muitos comentaristas eles vão argumentar desta forma, que esse vou pescar de Pedro ele está retornando a sua antiga forma de vida? Talvez não mais levando em conta o seu apostolado, o seu comissionamento de Cristo, mas há quem diverge dessa opinião. Será que isso significa então que Pedro virou as costas? Ou já havia virado? A pregação considerando que não valia mais a pena dizendo-lhe adeus e voltando a sua antiga ocupação? Será que Pedro pensou o meu senhor não está mais aqui? Ah, ele apareceu, mas olha o período que ele já não aparece mais. Será que se esvaiu as esperanças de Pedro? Pedro é um homem muito impossível, imediatista, e nós somos assim. Quantos de nós às vezes não temos constância naquilo que começamos? O que eu mais vejo são pessoas motivadas pela cobiça que iniciam o trabalho mas deixam no meio do caminho. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que não têm conclusão naquilo que faz? Tem pessoas que fez quatro faculdades, cinco faculdades e não terminou nenhuma. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? Que Pedro teve uma atitude precipitada, sim, ele tinha uma ordem explícita do Senhor para aguardar juntamente com os outros discípulos e precipitadamente ele rompe com aquela ordem, rompe com aquela direção divina e parte a fazer algo que talvez não fosse para ele fazer neste momento. Eu sempre converso com os irmãos, estive aqui um dia, passei um dia com o Fábio, segunda-feira, se não me engano, e falando sobre essas coisas. Que nós às vezes temos que saber falar não. Que às vezes nós temos que saber ponderar, calcular a nossa torre, como eu sempre falo, e iniciar somente aquilo que realmente eu tenho condições para terminar. Mas, amados, o desejo desenfreado, e muitas vezes a cobiça, ela coloca planos e sonhos na frente e você toma decisões precipitadas. Pedro, de certa forma, aqui, ele está rompendo com uma direção. Mais uma vez, Pedro aqui, está tomando uma decisão precipitada. E nós veremos que tem uma suave repreensão de Cristo nesta atitude dos discípulos. Ponderando sobre o caso, irmãos, é certo que os homens tinham de ganhar a vida, é certo que eles tinham que comer, eles eram pescadores por profissão, nós sabemos disso, mas, por outro lado, também é verdade que mais tarde Jesus enfatizaria e reenfatizaria que Pedro devia ser pastor de homens. Pescadores de homens. E, além disso, embora Jesus, depois da sua ressurreição, já tivesse manifestado a Pedro, como já vimos aqui nas outras exposições, pode ser que ele não tivesse ficado inteiramente claro para ele, demonstrando assim para nós a nossa dificuldade em entender as coisas do alto. o quão tardios nós somos para compreender as coisas do alto. Quantas manifestações eles já tiveram? Somente eles reunidos com Tomé e sem Tomé duas. Fora no sepulcro. Fora o relato das mulheres. E nós, irmãos, que constantemente temos ouvido e ouvir é diferente de compreender, de ser aplicado no seu coração. Quantos cultos, quantas mensagens, quantos textos e nós demoramos a entender o que Cristo deseja para as nossas vidas. O andar piedoso, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, a sua palavra é suficiente para nos guiar nisto. Cristo diz e reiterado às vezes, no caso é que vá para tal lugar, fique lá me esperando e eles não fazem isso. Como nós somos tardios, relapsos para com a palavra do Senhor e que Deus nos dê arrependimento quanto a isso, irmãos, que Deus realmente nos encha do seu espírito para que vivamos a palavra de Deus. A minha esposa às vezes eu saindo daqui do culto ficamos vislumbrados com a palavra de Deus, com o que contém aqui. E às vezes ela fala para mim do que adianta de sair vislumbrado mas daqui a pouco segunda feira parece que deixamos tudo de lado. E realmente isso é verdade? Você vem aqui recebe a exposição da palavra de Deus e fala nossa olha só como a palavra é bela como os ensinos são reais na palavra mas e amanhã? E amanhã? Amanhã volta a sua cobiça sobre os seus sonhos que tem pessoas que vivem de brisa tem pessoas que vivem de sonhos inalcançáveis tem pessoas que ficam vislumbradas com a vida de outros e não vivem a realidade proposta pelo próprio Cristo aonde nós devemos pensar como Paulo qual foi aplicado aqui em Filipenses 4 18 tenho tudo tenho tudo Deus já tem me dado tudo que eu administre bem isso que ele tem me dado que eu viva isso que ele tem me proposto e aguarde as ordens do meu general agora irmãos a incredulidade somada com a desesperança talvez desses discípulos olha para onde que eles estão indo olha para onde que eu e você estamos indo nós precisamos pisar em solo firme e a palavra de Deus é luz para os nossos pés se existem pessoas utópicas muitas delas são denominadas cristãs sabiam disso? vivem uma realidade que é apenas na cabeça dela mas na prática não tem nada de cristianismo utópico o cristianismo nunca foi utópico o cristianismo sempre foi real a vida com Cristo o relacionamento com Cristo sempre foi pulsante fervoroso a sua palavra é viva e eficaz e nós estamos sendo vivificados pela sua palavra e eu peço a Deus sinceramente Deus que amanhã eu e os meus irmãos na segunda-feira não seja mais um dia de cobiça e mais um dia de sonhos frustrados mas um dia de realidade bíblica como? sendo uma boa mãe sendo um bom pai cumprindo com seus deveres os nossos deveres se você parar para refletir irmãos assim como os discípulos está muito já bem proposto já está claro você é pai quantas ordenanças você tem na bíblia do que você deve fazer para com seus filhos você é casado quantas ordenanças você tem como marido para com a sua esposa você trabalha tem um chefe quantas ordenanças nós temos para com aqueles que são nossos patrões será que é por falta de instrução de Cristo e diretrizes do que devemos fazer orando pela minha irmã os pedidos da minha irmã foi o seguinte ore por mim pastor para que eu seja uma mãe dirigente para que eu seja uma esposa dirigente para que isso realmente esteja no meu coração e eu faça de bom grado para o meu marido uma oração bíblica uma oração bíblica mas qual que é o problema nós queremos sair deste foco que é muito bem claro é solo firme o que eu estou falando para os irmãos é solo firme e queremos viver sonhos queremos ir além do que a palavra nos informa ai eu queria ser um engenheiro ai eu queria ter a casa que nem do fulano ai eu queria ter o carro igual do fulano e você esquece que você já tem ali o seu carrinho que te transporta você já tem a sua casa você já tem o seu teto você já tem a sua igreja você já tem aquilo que Deus tem lhe favorecido mas não é suficiente você está percebendo onde a nossa cobiça nos leva irmãos? você está percebendo que a cobiça ela faz você ser um ingrato faz você ser um murmurador faz você pisar longe daquilo que Deus lhe falou eu não sei o que está acontecendo ao certo com esses discípulos mas algo é real e o texto me permite dizer isso eles saem de um lugar onde eles não deveriam sair e vão pescar vão pescar Joe MacArthur ele fala o seguinte Pedro era um homem impossível de ação nem dado ao pé de braços cruzados por muito tempo ficou ali talvez esperando muito tempo ele não estava sugerindo que eles fazendo uma pesca recreativa não é isso que ele está sugerindo aqui no texto mas sim estava declarando que estavam retornando ao seu antigo modo de vida eles não estão ali lá pescar para passar o tempo que nem às vezes eu vou lá no pesqueiro e dou uma pescadinha para passar o tempo para aparecer as ideias não é isso que está se tratando aqui aqui amados como os detalhes do texto nos apresentarão eles estão voltando claramente para algo conhecido para algo que era habitual a eles três linhas de evidências apõem essa conclusão primeira no capítulo 16 verso 32 Jesus havia predito que os seus discípulos o abandonariam correto? eis que vem a hora e já chegou que vocês serão espalhados cada um para a sua própria casa no capítulo 16 verso 32 a palavra casa aqui na verdade ela foi acrescentada pelos tradutores o texto grego diz simplesmente para seus negócios para aquilo que são seus que abrange tanto um lar de família propriedade posse e assuntos aonde nós temos um texto semelhante a essas palavras aplicada pelo evangelista primeiro a Tessalonicenses capítulo 4 verso 11 põe para a gente por favor esforce-se para ter uma vida tranquila cuidar aqui dos seus próprios negócios a palavra é a mesma isso aí é um acréscimo claro e trabalhando com as próprias mãos como nós os instruímos então a a predição de Cristo que eles o abandonariam cada um para os seus próprios negócios é que apoia essa interpretação de que eles estão retornando aos seus antigos negócios e outra o verso 15 deixa isso ainda mais claro o verso 15 vai dizer Simão filho de cadê verso 15 e assim tendo ele jantado disse Jesus a Simão Pedro Simão filho de Jonas tu me amas mais do que aí veja estes Cristo aqui segundo a exegese desse texto é como se Cristo estivesse apontando para algo você me ama mais do que estes e certamente muitos irão dizer que era para todo aquele sistema provavelmente Cristo aponta para o barco aponta para as redes aponta para tudo aquilo que eles estão retornando aqui no texto e eu tenho que te fazer uma pergunta você ama mais a Cristo do que estes você ama mais a Cristo do que seus sonhos você ama mais a Cristo do que a sua cobiça por coisas aí certamente você pode responder sim você tem feito então o que ele te ordena com o que você tem hoje existem pessoas tão ingratas irmãos que já possuem uma igreja bíblica já possuem irmãos mas procuram outras igrejas e existem pessoas que vivem a vida inteira pulando de igreja para igreja vocês conhecem pessoas assim e nunca se contenta com uma igreja não estou falando de igrejas herésias estou falando de igrejas que possivelmente sejam bíblicas sejam saudáveis mas ela nunca se contenta e aonde nós temos que parar e olhar Cristo já tem me dado tudo Pedro os discípulos já tinham a sua verdadeira comissão eles já tinham sua verdadeira profissão se é que podemos dizer assim eles eram apóstolos já era para esses homens irmãos estarem se preparando aguardando ao Senhor com o coração pulsando por almas mas não e veja responderam-lhe os outros responderam-lhe porque Pedro fala para os seis e os seis respondem nós também vamos contigo os outros seis discípulos estavam prontos para seguir o líder aquele que reconhecemos como o líder dos apóstolos Pedro e os escritos os evangelhos sempre apresentam Pedro nessa primeira posição puxando o caminho falando sendo porta-voz lá em Pentecoste quem faz o discurso com todos eles ali reunidos é Pedro os outros discípulos então olham para para Pedro e falam nós vamos também e de fato quando diz eu vou pescar ele pode ter deixado implícito quem vai comigo porque pense nós todos reunidos aguardando ali e talvez já esteja enfadonho e cadê Cristo e cadê isso aí vira um lá que tem uma certa proeminência uma liderança e fala eu vou pescar como se esperasse uma resposta dos outros e vocês vão também? e a posição deles é justamente que sim Pedro e seus companheiros em contrapartida se entregam inteiramente a pesca porque não são impedidos de agir assim por algum empreendimento ou até mesmo por que Cristo não os impede por que realmente eles vão até isso por que Cristo permite que eles vão até essa pesca a esse modo pregresso de viver porque tinha ali ensinamentos a serem dados quão tardio os discípulos eram a entender irmãos mesmo depois de incontáveis aparições após a sua ressurreição eles de certa forma ainda se sentem desiludidos irmãos aí você pensa não é possível que esses discípulos sejam tão nerdos aí eu te pergunto e você que já tem um cano das escrituras todo fechado e toda a obra consumada de Cristo e quantas vezes você se sente desiludido e desamparado quantas vezes você se sente sem rumo quantas vezes eu me sinto será que nós temos desculpa nós temos o cano da escritura totalmente fechado nós temos todas as obras de Cristo relatadas escritos dos apóstolos nós temos aí perante durante a história toda a ortodoxia cristã sendo formulada e sendo batida e sendo concretizada e nós vivemos de que forma será que o julgamento que está sobre nós não é muito mais severo do que aqueles que viveram ou até mesmo os discípulos ou a igreja de atos como nós temos lidado com aquilo que Cristo nos forneceu e diz que eles saíram e entraram no barco aqui tem um detalhe interessante porque a previsão de Cristo implica portanto mais do que isso que os discípulos voltaram as suas próprias casas como foi dito em segundo lugar aqui o uso do artigo definido com o substantivo traduzido barco no barco sugere que era um barco específico e provavelmente um pertence de um dos discípulos no caso o próprio Pedro então eles estão voltando não uma atividade genérica o texto aqui nos permite afirmar que eles estão voltando para uma profissão conhecida algo claro para eles utilizando um barco que já tinha propriedade era o barco de Pedro e como os pescadores eles eram experientes eles sabiam também que a noite é o melhor momento para se pescar e vemos isso lá no início quando eles estavam pescando em Lucas capítulo 5 onde Cristo fala para eles arremessarem a rede por um outro lado muito semelhante ao que acontecerá aqui e naquela noite diz o texto nada apanharam as aplicações talvez já estejam brotando aí na sua mente aonde que as suas decisões os seus sonhos frustrados vão te levar sabe para onde eu respondo com o texto para lugar nenhum não vai te dar resultado nenhum só frustração e é triste ver muitas pessoas frustradas com as suas vidas mas elas estão frustradas porque a cobiça delas tem levado elas a almejar coisas que não são palpáveis eles saíram entraram no barco mas naquela noite nada apanharam ainda que esses homens depois de terem embarcado provavelmente no barco de Pedro tivessem escolhido a hora mais apropriada para se pescar como disse pescadores experientes e conquanto pelo menos alguns deles fossem pescadores que tinham essa habilidade eles labutaram pelejaram a noite inteira e não pegaram nada irmãos esses tempos eu fui pescar e não existe nada frustrante que você ficar o dia inteiro debaixo de sol e não pegar nada a minha esposa dizia que você não pegou nada eu falei nada está ruim aí? está ruim pense nesses homens ah vamos voltar ao que nós fazíamos e eles voltam estão reunidos talvez empolgados estão lá trabalhando porém um trabalho um esforço porque não é fácil você estender rede no mar você puxar a rede do mar não tinha motor de barco naquela época talvez tivesse que remar um esforço a noite inteira eles lá pelejando se esforçando para nada será que a sua vida não está assim amado? será que você não está perdendo o foco do que você deve viver? será que a palavra não te informa o que você deve fazer? será que as ordens do nosso senhor não são claras o suficiente? essa é a aplicação que nós devemos fazer porque quando saímos dos trilhos irmãos a frustração e o trabalho inútil é consequência é consequência uma lição do nosso senhor a experiência mal sucedida dos discípulos em algo que sabiam fazer muito bem porque nós estamos falando de uma atividade que eles não sabiam fazer era uma atividade que eles tinham maestria era o principal negócio desses homens e eles passam a noite inteira e não tem resultado nenhum engraçado que algumas passagens por exemplo quando Cristo precisava pagar os impostos ele fala Cristo Pedro vai a tal lugar lá terá um peixe com uma moeda dentro da boca pesca aquele peixe e traz a moeda para nós isso nos mostra a assertividade e a certeza de caminhar conforme a palavra de Cristo e tudo nos será nos concederá inclusive o nosso sustento material você confia nessas palavras olha onde o próprio esforço olha onde as próprias ideias desses homens experientes na pesca olha a frustração desses homens eles não pegam nada nada amados não há nada errado com a pesca era uma profissão respeitável mas não foi o que o senhor havia chamado esses homens para fazer eles foram escolhidos para serem pescadores de homens conforme Mateus capítulo 4 verso 19 eles estão no lugar errado fazendo a coisa errada e serão repreendidos por isso já estão de certa forma já estão a frustração as próprias condições amado se você é alguém que acredita conforme a nossa confissão na providência divina se as coisas na sua vida estão só de mal ou pior pare e ore analise a sua vida analise seu coração analise a sua cobiça se pergunte estou fazendo a coisa certa eu estou andando corretamente analise não que a nossa vida sempre vai ser no mar de rosa mas mesmo diante da tribulação ore e busque o senhor senhor se eu tenho que passar por isso me sustente mas busque o discernimento dos fatos e essa história se repete vamos lembrar de Lucas 5 põe pra gente por favor Maurício será que eles se lembraram dessa experiência anterior a qual está registrada em Lucas 5 que eu lerei para os irmãos e seria o fracasso de toda uma noite uma revelação do desagrado de Deus para com eles por terem negligenciado o trabalho do reino mas Deus ainda os amava e a demonstração desse amor é Cristo indo lá de novo portanto em sua providência amorosa seu fracasso total teria tido o propósito de pôr em relevo a grandeza da dádiva que ele estava para providenciar será que eles lembraram dessa passagem que foi anterior tendo acabado de falar disse a Simão vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para pesca Simão respondeu mestre esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada mas porque és tu quem está dizendo isto vou lançar as redes quando fizeram pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se então fizeram sinais de seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vierem encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar está vendo a diferença você está vendo a diferença de caminhar com o dono da providência você está vendo a diferença de caminhar na dependência de Cristo não se vendem dois pardais por uma moeda porém nenhum deles cai sem o consentimento de Deus conhecer na teoria a providência divina é uma coisa agora viver essa providência é totalmente outra você tem vivido a providência na sua vida você tem buscado discernimento para isto esta este mau resultado na pesca aqui é providencial você crê nisso? o mau resultado talvez na sua vida seja providencial também será que esses homens lembraram dessa passagem? e essas são as provas de Deus porque da mesma forma Deus às vezes prova os crentes para os levar a valorizarem mais detidamente a sua benção se fôssemos sempre prósperos sempre que puséssemos nossa mão no trabalho raramente uma pessoa atribuiria a benção divina o êxito de suas atividades todos se gloriariam em sua indústria e osculariam suas próprias mãos né arrogância olha o que eu produzo olha o que eu faço se eles tem êxito nesse trabalho talvez as coisas fossem piorar mas não irmãos quando às vezes trabalham se atormentam sem qualquer vantagem se sucede depois de ter o melhor êxito se vem constrangidos a reconhecer algo fora do curso ordinário e a consequência que começam a atribuir a bondade divina e o louvor de sua prosperidade e sucesso a Deus nós precisamos irmãos a todos nós aqui eu conheço os irmãos os irmãos me conhecem nós precisamos começar a dar passos firmes e não pisar pisar fofo já viu a pessoa que parece que está pisando alto porque não sabe onde está pisando talvez a visão esteja afetada e ela não consegue discernir a altura do piso e ela fica andando alto fica andando parece que vai cair não nós somos cristãos irmãos nós temos a palavra divina nós temos que dar passos firmes e dar passos firmes é discernir a providência divina ser grato ao nosso Deus e viver aquilo que tem nos dado verso 4 mas ao romper da manhã Jesus se apresentou na praia todavia os discípulos não sabiam que era ele a expressão o dia estava quase se rompendo ou ao romper da manhã isso aqui enfatiza porque que é colocado isso aqui no texto para enfatizar a frustração que esses homens sentiram diante de uma noite longa aparentemente infindável finalmente a aurora estava quase raiando e eles não tinham pescado nem um lambari e Jesus então se apresenta na praia Jesus se apresentou na praia esperando por eles como observado e ninguém poderia reconhecer o Senhor depois de sua ressurreição a menos que ele se revelasse então Cristo estava lá na praia Cristo ele permanece se revelando a nós ele está aqui ele está sendo apresentado a nós ele está conosco mas você tem visto realmente ouvido realmente porque o texto diz todavia os discípulos não sabiam que era ele olhando para a praia eles veem um homem irmãos pasmem nós estamos falando de homens verdadeiros verdadeiramente salvos nós estamos falando de homens que receberam a fé em Cristo imperfeita ou não ainda em desenvolvimento ou não mas eram homens salvos eles não reconhecem a Jesus quantas fases negras nós temos em nossa vida o pecado amados a obstinação ela tem esse poder de nos cegar vivermos em uma tristeza profunda entristecer no Espírito Santo através do pecado a ponto de nos sentirmos como ímpios Davi no Salmo 51 diz a Deus não retire de mim a alegria da salvação porque ele estava se sentindo no poço sem fundo como um ímpio mas Cristo irmãos na sua infinita misericórdia e eu me emociono a ver a atitude de Cristo na sua palavra ele não nos abandona Cristo deliberadamente vai a esta praia se coloca em pé lá para resgatar esses homens e a palavra de esperança que eu te entrego essa noite é que se realmente você crê em Cristo saiba de uma coisa que você é amado antes da fundação do mundo e que Cristo como um bom pastor ele sempre irá te reconduzir Cristo sempre irá estender a mão para aqueles que são seus como estiveremos aqui nesse texto isso destaca o amor a misericórdia o cuidado de um Deus paquetual e algumas perguntas surgem porque não viram teriam sido porque a descrença cegar os seus olhos porque os olhos deles estavam sendo sobrenaturalmente impedidos de reconhecê-lo como vimos nos discípulos a caminho de Emmaus por causa da aparência do seu corpo ressurreto como vimos lá com Maria a razão não é a razão não é dada mas dificilmente pode ser porque eles estivessem longe da praia não é por isso porque veremos que eles após João reconhece e afinal de contas eles estavam apenas a cerca de 90 metros conforme o verso 8 e uma distância audível conforme podemos ver veremos aqui no verso 5 e talvez nesse caso em que nada se menciona que pudesse indicar um fator sobrenatural a explicação mais natural seja a melhor ou seja que a acerração ou a neblina tornasse impossível não sabemos mas eles não conseguem ver quem é o Senhor verso 5 e último disse-lhe pois Jesus filhos não tem diz nada que comer responderam-lhe nada vocês percebem aqui no verso 5 que Cristo ele toca justamente no ponto da frustração você percebe aqui que Cristo ele toca justamente na melhor das habilidades desses homens porém frustradas e aqui temos uma leve repreensão e serve pra nós e você tem andado frustrado? é como se Cristo perguntasse pra nós está fraco? está fraco? espiritualmente? está aí se arrastando? você está? falta comida? por que falta? todo o processo aqui de recomissionamento de Cristo com esses homens vem através de perguntas e trazendo esses homens para a realidade você precisa voltar para a sua realidade a sua realidade disse-lhe pois Jesus filhos não tem desnada que comer muito amorosamente o Senhor se dirige aos discípulos como filhinhos muito semelhante com a linguagem que João utiliza em 1 João 2 13 18 ou talvez pode ser traduzida também por criancinhas Cristo ele tem ele trata eles com carinho porém ao mesmo tempo é uma repreensão vocês não tem algo para se comer? tem é como se ele perguntasse isso esperando uma resposta negativa ele não quis dizer vocês tem alguma coisa para eu comer? não é isso em vez em vez disso ele faz a pergunta a fim de chamar a atenção para o fato de que sua volta à ocupação antiga tinha sido um completo fracasso eles tinham fracassado em reconhecer adequadamente o plano de Deus para suas vidas é como se estivesse dizendo vocês não pescaram absolutamente nada não é? sem mim vocês não podem fazer nada ele não disse isso em João 15 sem mim nada podeis fazer inclusive uma pesca qual vocês tem experiência você crê realmente nessa supremacia de Cristo? você crê na supremacia de Cristo? sobre todas as coisas? deveria então olhar para esse texto e temê-lo eles tinham fracassado amados e Cristo está fazendo essas perguntas talvez com um certo tom de ironia mas para que eles pudessem reconhecer que estão errados e que eles sem Cristo não podem fazer nada vejam-se aprendam a lição de uma vez por todas e agora eu vou lhes mostrar onde devem lançar a rede a fim de pegar peixes que veremos semana que vem e é incrível o que ele fala joga ali e eles jogam e se repete a cena de Lucas 5 que lição para nós que lição de dependência de confiança de crer verdadeiramente na sua palavra porque ela é a verdade é o caminho é a vida e eles respondem não o pior de tudo é que nós quando estamos enveredados para caminhos autossuficientes e os resultados não vêm nós sabemos que nós estamos no caminho errado você sabe por que eu estou fazendo isso mas a sua cobiça é tão grande os teus sonhos são tão inalcançáveis que você permanece mesmo sabendo que não está trazendo um resultado em uma repreensão suave destacando o fracasso da expedição de pesca Jesus lhes disse filhinhos vocês não tem peixe é né reconhecendo que sua tentativa de voltar a prover suas próprias necessidades haviam falhado responderam então enfaticamente não eles não conseguiam contar bastante com o plano de Jesus para a sua vida e a capacidade de dificultar sobrenaturalmente os seus esforços e Cristo pode nos frustrar rapidamente irmãos é como se ele dissesse faça qualquer outra coisa e eu vou ver que você não consegue porque eu sou o dono de todas as coisas e se eu vos chamei vivam para mim um fracasso total dos discípulos mas um amor soberano de Cristo através dessa longa noite estabeleceram a sua incapacidade de dar-se com sucesso a qualquer outro empreendimento do que servir ao Senhor e que isso seja uma lição para todos nós qual é seu verdadeiro empreendimento irmãos o nosso verdadeiro empreendimento aonde devemos realmente colocar os nossos esforços se responda à luz da Bíblia eu vejo pessoas trazendo uma certa hierarquia entre Deus igreja e família as pessoas separam essas três coisas as pessoas dizem do que adianta você estar na igreja e negligenciar a sua família mas a sua família estando na igreja servindo ao Senhor desprendendo esforços para o Senhor ali você está buscando a Deus e servindo a Ele da melhor maneira e ao mesmo tempo cuidando da sua família aqui é o lugar onde nós devemos estar aqui é o lugar onde as nossas famílias devem estar e as pessoas distorcem as pessoas ou priorizam o trabalho mais do que a igreja as pessoas colocam esforços talvez em coisas que não devem colocar mas a única pergunta que eu te faço para encerrar você como cristão como cristão aonde você deve desempenhar esforços aonde está o seu maior empreendedorismo empreendimento melhor falando aonde está responda como cristão aonde está o seu maior empreendimento do que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma será que as nossas ideias e motivações estão no local certo irmãos e é isso que eu quero destacar nessa mensagem de hoje porque é isso que o texto nos diz aonde era para esses discípulos estarem o que eles estão fazendo e qual é a a pergunta de Cristo a repreensão de Cristo que todos nós venhamos a pensar nisso e trazer para a realidade providencial de Cristo as nossas prioridades e motivações que você pense nisso aonde está o seu maior empreendimento como cristão no seu trabalho aonde pense nisso amém que Deus te abençoe que você pense nessa palavra que você reflita nessa palavra que você veja essa atitude dos discípulos e principalmente a reação de Cristo no que ele ensina amém semana que vem continuaremos a exposição desse texto e ainda veremos o cuidado amoroso especial de Cristo para com os seus nos prepararemos agora para a ceia do Senhor amém 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 amém